Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura da nossa oração e hoje a gente faz uma oração a André Luiz. Ela foi escrita por um autor desconhecido e ela é a seguinte. Depois de se recuperar, Judas foi convidado a prestar excelentes informes. Também foi designado como chefe de falange socorrista médica e é devido reconhecer não só a lei de recuperação, como também o apoio ao grandioso serviço socorrista. A ti rogamos, Pai Divino, através de Jesus Cristo, nosso divino modelo, a graça de consentir assistência espiritual da parte de André Luiz e seus companheiros de trabalho. A ti rogamos, Cristo verbo, Senhor planetário e celeste derramador do Espírito sobre toda a carne, a bênção do amor que a teus irmãos menores dedicas. E apelamos, Senhor, que esta bênção venha segundo os moldes que revelaste ao mundo, quando pela carne transitaste, indo em busca dos pequeninos, daqueles que a ti apelavam, através de suas chagas, a leijumes e compressões espirituais e toda sorte de sofrimentos. Desce uma vez mais, Senhor, através dos abnegados serviços de André Luiz e seus companheiros, até as brumas deste mundo inferior, distribuindo dádivas espirituais a todos aqueles filhos de Deus, teus irmãos e tutelados, que, por seus desejos de melhora intelecto-moral, venham a se tornar merecedores. A voz, André Luiz, e devotados servidores da soberana vontade de Deus, que se filtra através de Jesus Cristo, rogamos assistência espiritual para efeito de saúde, paz e ventura, tudo, porém, consoante à lei de causa e efeito, que se cumpra a justiça divina, a fim de que todos aprendam que, por cima da lei, ninguém jamais passará. Augurando a voz, abnegados servidores da verdade, do bem e do bom, as graças do Pai Divino e do Cristo Planetário, aguardamos a vossa preciosa assistência para que, assim, assistidos, possamos estar sempre vigilantes para não cairmos em tentação e podermos auxiliar nossos irmãos na caminhada evolutiva. Sabedores de que há uma sagrada finalidade a ser atingida, nos afirmamos desejosos de progredir e reconhecendo que, para receber, é necessário dar. Rogamos a aventura de podermos ser úteis aos nossos irmãos, necessitados, servindo de instrumentos de vossa maravilhosa obra de caráter assistencial. Obrigada, Senhor. Gente, desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.